Olá pessoal, estamos chegando com o radar desta sexta-feira aqui na TVE de todos os gaúchos e gaúchas. Tu começando o teu final de semana da melhor maneira, sintonizado com a gente, curtindo boa música, muita informação e conteúdo cultural aqui no programa de todas as tribos. Tudo pelo sinal digital da TVE ou se tu preferir, através da internet, digitando tve.com.br no teu navegador, clicando na aba TVE ao vivo e se conectando com a gente, independentemente de onde tu estiver. E no programa de hoje tem antenado, trazendo as principais notícias de entretenimento da semana. A gente fala também sobre o Campeonato Estadual de Batalhas de Rima. Tu vai conhecer ainda o projeto Músicas Intermináveis para Viagens. E para fazer o som nosso de cada tarde, está com a gente aqui a Rebel Machine, em versão acústica. Confere aí, Vivente. É com vocês, guris. Músicas Intermináveis para Viagens. Tchau. 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 Você já deve ter visto por aí aquelas batalhas de rimas em que dois MCs duelam para ver quem faz melhores combinações de palavras com uma batida rolando no fundo, pois o nosso estado terá um campeonato de batalhas de rimas neste final de semana. É lá em Esteio. E para falar mais a respeito, está aqui com a gente a organizadora do evento, Aretha Ramos, e o coordenador de projetos e eventos da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, o Preto NV. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem, beleza. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Aretha, como é que está a organização desse evento? Esse evento tem a ver com um evento maior, né, que é o nacional, né? Exatamente. O campeonato, ele é um processo seletivo, onde a gente seleciona MCs por várias etapas, né, aqui no Rio Grande do Sul, para posteriormente ele representar o nosso estado, né, numa região, numa seletiva regional, né, que é o Sul, e depois se classificar, vai para Belo Horizonte. São quantos participantes? Com o Brasil. Aqui são 16 MCs. A gente passou por várias etapas, a qualificatória, pré-seletiva. Dessa pré-seletiva, então, que foi, o estado foi dividido em quatro regiões, e quatro MCs de cada região se classificaram para essa seletiva estadual que vai acontecer amanhã. Tá certo. Preto, eu trabalho lá na zona leste, né, de Porto Alegre, na Vila Mapa, e é muito comum a gente ver a gurizada lá, fazendo rima, né, desde cedo, brincando com as palavras, né, nesse desafio, né, nessa disputa saudável, né, e a cultura hip-hop está muito presente na periferia, né, e eu vejo, assim, muito como uma possibilidade de transformação social, né, dessa gurizada. Em esteio, não é diferente, né, cara? Em esteio, agora, ultimamente, né, como tu falou, a gente formou uma casa para juntar todos os jovens, né, jovens, adultos, qualquer idade. A gente tem oficina lá na casa, que é o nosso projeto máximo, né, as oficinas ocorrem de segunda a quinta, de tarde e de noite, e com, mostrando a cultura hip-hop, né, passando um pouco de conhecimento para os jovens, né, e também é uma formação, uma formação cidadã também, forma de lá, né, e quem completar o curso também já sai com emprego, encaminhado para um emprego, se for menor, é para um menor aprendiz, né, e a gente está indo, né, tem vários projetos também na casa, é bom, quem não conhece, conhecer aí, quem conhece, chegar junto lá. Tá certo. O evento acontece aí, 7 de setembro, né, um evento cívico, realmente, né? Amanhã, é o quarto ano, inclusive, que o Grande do Sul tem um representante nesse projeto, né, e o segundo ano aí que a gente faz na Casa de Cultura, né, que abre as portas aí para a gente levar os MCs para lá, conhecer a essência, exatamente, da cultura hip-hop, né? E que outras atividades vão estar acontecendo lá durante o evento, além da batalha, tem mais coisa por lá, né? Sim, sim, é, formatura, sim, como eu estava te falando ali antes. Vai ter a formatura desse módulo agora, e é o encerramento, a gente vai entregar 73 certificados, né? Vai ter bastante jovens recebendo, tem pessoas de mais idades também, jovens há mais tempos, né? E as oficinas que rolam lá, são de quê? Grafite, break? Então, é sobre a cultura hip-hop, MC, DJ, grafite e break. Temos também vários projetos lá, né, tem a Batalha Resta 1, tem a Troca de Saberes, né, uma vivência que a gente traz de um artista, né, para conversar, para mediar junto com o público, né? E mesmo se tratando de uma disputa, na verdade, o projeto visa, né, a união, né, dessas organizações, né? Exatamente. Esse ano, o processo ficou um pouco maior, justamente para que a gente prepare esses MCs, não só tecnicamente, né, já tem esse talento, mas emocionalmente para estar lá, né, no duelo, onde tem mais de 10 mil pessoas assistindo, onde está com vários MCs de todo o Brasil, né? E aí, unindo eles, se sentindo bem dentro da própria casa, eu acredito que eles estejam preparados lá no duelo nacional, né? E é totalmente saudável essa disputa. Todo mundo convidado, então, né, para o duelo aí. Gente, parabéns pelo ativismo aí, né, o trabalho de vocês contribui muito para o fortalecimento da cultura do Estado, tá? Obrigado. Obrigada. E eu preciso mais um convite, rapidinho, um convite. Rapidinho, manda ver, então, aí, velho. Vai estar, agora, a partir do dia 16 de setembro, vai começar a nova turma, né, as oficinas, né? O link já está na página, na Casa da Cultura Hipop Gesteio, ou a Associação da Cultura Hipop Gesteio, no Insta também. Beleza. Daí, quem quiser se inscrever, é gratuito, né? E tem aqueles encaminhamentos, que nem eu te falei antes, né? Tá certo. Parabéns, gente, então, prestigiem o evento, Campeonato Estadual de Batalha de Rima do Rio Grande do Sul. A gente faz um break e já volta com o Radar. Continuem ligados aqui na TVE. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 It doesn't matter So if you're crying, if you're coming If you're laughing, if you're going If you're coming back It doesn't matter to me So if you're laughing, if you're crying If you're living, if you're dying If you're coming back It doesn't matter to me It doesn't matter to me It doesn't matter It doesn't matter Rebel Machines, só no violão e na voz aqui no radar Tu assiste agora uma matéria da Patti Salvadori Sobre o Músicas Intermináveis para Viagens Projeto está completando 15 anos E volta para Porto Alegre Para apresentações hoje, amanhã e domingo Lá na sala Álvaro Moreira No Teatro Renascença Te liga aí Qual é a concepção do Músicas Intermináveis para Viagens? Para quem não conhece ainda nesses 15 anos Enfim, qual é a ideia do projeto? A ideia do projeto é música instrumental E elaborada de uma maneira minimal Então a minha ideia primeira Quando eu comecei a fazer os primeiros improvisos Para Músicas Intermináveis para Viagens Que ainda não se chamava Músicas Intermináveis para Viagens Era... A minha ideia assim mais dentro do projeto de música Era pensar o que poderia acontecer Entre um intervalo, entre uma nota e outra Então foi aí que eu fui me inspirando De uma maneira mais assim De compor de uma maneira mais minimal Não com tanto solos Mas mais em cima de uma energia rítmica Como é que tu te relaciona com esse projeto? Qual é a tua história? Tu chegou ali com um projeto já em andamento Como é que foi? Sim, eu conheci a Laura Eu estava tocando Num lugar que já nem existe mais Coruja de Minerva E a Laura me viu tocando E me convidou para experimentar com ela O álbum que ela já tinha lançado Com o Marcelo Sirto ali E eu vim assim Sem nem conhecer o álbum E a gente se deu super bem Encaixou assim a energia Da nossa pegada E daí por diante Fizemos turnê na Europa Em seis países Ficamos dois anos juntos Trabalhando mesmo Até o segundo álbum foi em parte Criado junto Nesse momento que a gente teve ali E depois a Laura foi morar em Berlim Eu também casualmente fui para Berlim Mas ali a gente não continuou tocando Eu voltei E eu estava caminhando pela rua Encontrei a Laura esse ano E nós retomamos o projeto E nesses anos o que é que tu agregou de elementos? A tecnologia também foi mudando? Enfim, como é que isso ajudou a contar? A fazer os três álbuns? Foi realmente A minha ida a Berlim Teve um papel importante nisso Que eu fui então tendo conhecimento De outras técnicas Me aproximei mais ainda Da música experimental E então eu trouxe Para dentro da banda Fui trazendo aos poucos Drones E de modulations Como é que tu está pensando Essas apresentações aí na Álvaro Moreira? Álvaro Moreira é assim Eu convidei artistas experimentais Para fazerem uma abertura da noite Eu vou fazer também Uma abertura experimental Na área externa Do Centro Municipal de Cultura Que a verdade esse acesso é gratuito Porque às 19 horas Eu vou fazer uma instalação Com vídeos que eu vou projetar Numa das paredes Do Centro Municipal de Cultura E faço então um set experimental ali Com coisas que eu gravei aqui na casa Que eu fiz um pouco De uma residência artística Aqui na casa da família Fui gravando imagens e sons Que acontecem com vento, com chuva E eu vou trabalhar em cima desses elementos ali E aí depois, às 20 horas Começam então os shows de verdade Os shows de verdade dentro da sala Na verdade são quatro álbuns Que tem um álbum que ainda não foi lançado E a gente vai tentar experimentar Já alguma música dessa inédita Nesse final de semana agora Que a gente vai ter E essa experiência internacional Ela ajuda também nas inspirações E como é que é o espaço? Qual é a diferença entre o que acontece aqui E o que acontece lá? Foi interessante ver que O que a gente faz aqui no Brasil Tem uma qualidade tão equivalente Quanto os projetos internacionais Que a gente consome Foi bom ver também Que a música instrumental Ela tem um público Que é bem abrangente Apesar de ela não ser Uma música tão mainstream A gente consegue sobreviver Fazer lugares legais Ter público Ter bastante A gente tem um feedback muito interessante Quando a gente sai do Brasil As pessoas acham que uma banda brasileira Só toca samba ou MPB E na verdade a gente toca O que a gente aprendeu a tocar A nossa formação Vem também da raiz brasileira Só que talvez no palco Não é só isso que aparece Isso está mesclado com um monte de elementos Inclusive o experimentalismo mesmo Do som Que eu considero o único Eu não sei como referenciar isso Não tem um som estilo Que possa estar agregado A músicas intermináveis Convidei três músicos experimentais Ou três projetos experimentais Que vão abrir cada noite E cada noite a gente vai dar ênfase Para um disco E como são três álbuns Três projetos experimentais Que é o Input Nulo E a Eon na sexta A Bel Medula Com a Isabel Nogueira No sábado E no sábado Também teremos um live painting Com o Fábio Zimbres E o Fábio Zimbres Ele está nessa Como nosso convidado Porque o Fábio Fez o design gráfico Dos dois primeiros álbuns Da Músicas Intermináveis Fora Viagem E no domingo Tem o Alçand E a Bineg Que vão tocar Tem também um pequeno label Aqui em Porto Alegre Que produzem também E divulgam o trabalho De outros músicos experimentais E a Bia Werther Minha velha parceira De projeções e shows Que já trabalhamos juntas Muitas vezes Vai fazer projeções Das três noites Rebel Machine Versão acústica Só aqui no Radar Vamos trocar uma ideia Com eles Bem rapidinho aqui Bem vindos gurias Cara vocês se espontaram Com uma grande promessa Da cena nacional Como é que foi receber Os louros da crítica E ser incensado Como vocês foram Cara está sendo Muito bacana Na verdade A gente está lançando Agora o nosso segundo disco Na verdade A gente já lançou O nosso segundo disco Agora em maio E está tendo E está tendo uma receptividade Muito boa Tanto por parte do público Quanto da imprensa Assim como o primeiro disco Como o primeiro Está sendo bem legal E vocês dividiram o palco Com muita gente importante Do rock nacional E também da gringa Vocês conseguiram trocar figurinha Com esse pessoal Com o Slash Por exemplo Com certeza Sempre rola uma troca Mesmo que pequena Dependendo do tamanho do artista Às vezes a produção Dá uma complicada Assim Em trocar mais Ideia Mas com certeza Sempre rola A gente tocou com o Slash A gente tocou com o Black Label Society Também esse ano E o Scalene O Plutão já foi planeta Então está sendo um ano Muito bom para a gente Cara Para finalizar E essa opção De cantar em inglês De fazer as letras em inglês É almejando assim Um mercado maior Ou é por estilo Tem a ver com o que? Pois é As primeiras composições em inglês Surgiram de uma maneira Bem natural Antes a banda Era uma outra banda Antes Que cantava em português E quando começaram A aparecer as músicas Em inglesa Virou outra banda Eu não era da primeira Agora entrei nessa Certo E desde então Se mirou Um mercado internacional Tanto que a gente tem Um selo que é da Suécia E acaba sendo muito melhor Assim para a gente No sentido de Alcançar mais pessoas Mas a gente nunca também Negligenciou o público daqui Tanto que a gente Faz questão de fazer Bastante show aqui E sempre tocar com artistas daqui Então acaba sendo bem Amplo o trabalho Vamos ouvir mais uma com vocês Então Muito sucesso para a banda A gente encerra O radar de hoje Com mais um trechinho Da Rebel Antes de desejar Feliz aniversário Para o índio da comunidade 60 anos da manhã Patrimônio dessa casa Aqui nosso Câmera Mena E câmera 2 Valeu índio Um ótimo fim de Até segunda Rebel Machine Com vocês Essa música se chama Fences Teve o clipe lançado hoje I've known What I feel now Everything seems unbound Please just step away And take a look around And tell me Where you have gone Another silent song I'll take my chances I'll take my chances I'll take my chances WOLF I'VE NOTHOLF